Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Isso, acabou o carnaval, a gente volta a produzir conteúdo aqui pro canal. Tive alguns compromissos profissionais, além daquela parte que todo mundo gosta, uma boa curtida, até um torcedor do Atlético me reconhecendo na festa aqui no Jockey do Rio de Janeiro. Se você estiver vendo esse vídeo, deixa um comentário aqui que foi muito maneiro esse reconhecimento, enfim. É dia 3 de votar aí na arena, quem quiser trocar uma ideia, tá mais do que convidado. Mas enfim, nesse período que eu passei com alguns compromissos profissionais, alguns compromissos pessoais também, que eu digo encher a cara, o Atlético enfrentou o Cascavel, CR, não o FC Cascavel, o Cascavel-CR, e ganhou bem, não tô aqui pra falar de uma vitória contra um time do Campeonato Estadual, até porque eu acho que uma nova vitória que diz muito, apesar de achar toda vitória importante. O fato do time estar ganhando já é importante, mas é uma vitória que credencia em absolutamente nada pra demorada. Mas são passos que esse time do Dorival Júnior, um time que vem sendo montado, vai dando pra ganhar confiança, pra um esquema ficar mais consolidado, pra jogadores e peças começarem a entender o papel delas dentro dessa conjuntura, dentro dessa engrenagem que vem sendo formada, que vem sendo reformada. Porque o Atlético tinha uma questão com o inominável, com o ex-técnico. No ano passado, o Eduardo Barros deu uma boa sequência, eu queria até a permanência do Eduardo. Agora o Dorival tá refazendo novamente, e pra isso precisa de tempo, precisa de testes. Enquanto o Cascavel teve um desses testes, e um dos destaques absolutos. Você teve o Nicão fazendo gol de peito, você teve o Bisólio indo muito bem. Mas o Carlos Eduardo, que mostra ser o substituto do Rony, que realmente foi pro Palmeiras. O Carlos Eduardo veio do Palmeiras, são jogadores que não tiveram, não foram envolvidos na mesma negociação, apesar de uma parte da venda do Rony ter quitado a dívida do Atlético com o Carlos Eduardo, mas o Carlos Eduardo veio lá de trás. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro a parte mercadológica da coisa, e depois a parte campo e bola, parte questão de futebol mesmo. Questão mercadológica. O Atlético, nessa janela, buscou oportunidades de mercado. Por isso o Atlético sondou muita gente, por isso que o Atlético buscou informação de muita gente. Por que o Atlético queria situações favoráveis pra uma negociação, e achou situações favoráveis pra uma negociação em alguns jogadores. E um deles foi o Carlos Eduardo, foi a mesma coisa com o Marquês Gabriel, foi a mesma coisa com o Jandrei, que tava embaixo lá na Itália, foi a mesma coisa com o Pedrão, enfim. O reflexo da janela do Atlético foi achar os jogadores com qualidade, que já mostraram alguma qualidade, que estavam embaixo nos seus clubes, que tinham uma negociação facilitada. A gente saiu a notícia agora até de Uribe e André Balada, dois centroavantes, que estavam embaixo também, respectivamente, em Santos e Grêmio, que o Atlético tentou. Mas basicamente foi isso, pegar os jogadores pra recuperar, algo que aconteceu em 2019, também com o Marco Huber. Aconteceu desde 2018 com o Cirino, que era um jogador que parece que só jogou no Atlético, ele tá com problemas lá na China. Mas a chegada do Eduardo foi exatamente isso. Foi uma situação de mercado, um cara que se via muito potencial, foi especulado nos principais clubes do Brasil. São Paulo já falou dele, Corinthians já falou dele, Flamengo já falou do Carlos Eduardo. A gente não sabe a procedência da informação, mas foi um jogador especulado nos principais clubes do Brasil. Veio pro Palmeiras e o Palmeiras mostrou o que a torcida pode não ver. Mas quem tá de fora percebe claramente que é um cemitério de bons jogadores. Quantos jogadores com talento, com potencial, não vão tão bem no Palmeiras, nesse Palmeiras rico, nesse Palmeiras da Crefisa, nesse Palmeiras que montua jogadores, contrata vários jogadores pra mesma posição, nenhum consegue ter sequência e acaba um caído de rendimento. Se eu for parar pra pensar assim, o Diogo Barbosa é um jogador que tá embaixo, ele tá saindo do clube agora, um jogador que foi super bem no Botafogo e Cruzeiro. Se você for parar pra pensar, o próprio Davidson tá titular lá em um bom time, o Getafe de Pepe Bordalais, fazendo gol importante em Europa League. Mas quem? Eric, o outro jogador que foi muito bem aqui no Rio de Janeiro e não conseguiu ter sequência. O melhor momento do Rafael Veiga desde que ele foi contratado pelo Palmeiras foi em Curitiba pelo Atlético. Enfim, existem vários e vários casos de jogadores que foram contratados recentemente, nessa era rica, nessa era crefisa do Palmeiras, e não deram certo pelo simples fato de não ter sequência, aí quando tem sequência não vai também, a torcida já pega no pé, porque o valor é muito elevado, o valor de mercado que o Flamengo e o Palmeiras começaram a pagar pelos seus reforços, é um valor muito elevado, isso cria expectativa, isso cria, enfim, uma falta noção de que o jogador vai chegar e vai render muito. Em lugar nenhum é assim, se você que está vendo o vídeo aí mudar de emprego, você vai precisar de um tempo de readaptação. Agora imagina quando você está passando por esse tempo, muita gente começa a te criticar, muita gente começa a falar mal do seu trabalho, muita gente começa a te humilhar mesmo, que é o que as redes sociais permitem hoje, é esse processo de desgaste do jogador, esse processo de acabar com um caminho que pode ser um caminho vitorioso, pode ser um caminho de brilho. Eu sofri uma porrada de crítica aqui depois da última live, que uma pessoa, enfim, distorceu uma frase que eu falei, e foi difícil voltar, muitos de vocês foram me dar apoio, eu agradeço bastante, imagina um jogador que ouviu isso de milhares de pessoas. Então dá para entender por que o Carlos Eduardo não foi tão bem no Palmeiras, realmente não foi tão bem. Foi um jogador que não conseguiu fazer muitos gols, ficou marcado por um golaço no clássico contra o São Paulo, mas não teve uma boa média de gols, não teve uma boa média de assistências. Apareceu bem uma em outra partida, essa contra o São Paulo foi uma, enfim, entrou bem no outro jogo. Mas se você falar da passagem pelo Palmeiras, realmente não foi boa. Mas a gente já falou algum dos fatores, o excesso de jogadores, a necessidade de dar resultado pelo alto valor investido, enfim, tiveram alguns fatores que atrapalharam essa jornada do Carlos Eduardo. Agora vamos falar de campo e bola. Palmeiras contratou o Rony, tirou o Rony do Atlético, deixou aquela posiçãozinha ali na ponta esquerda vazia. O Atlético tem alguns jogadores para substituir o Rony, tirando o Carlos Eduardo. Vamos apagar o Carlos Eduardo da lista, agora vamos botar. Nicão, Vitinho, Pedrinho, quem mais pode jogar ali? Marquinhos, Gabriel, enfim, existem alguns jogadores que podem disputar posição ali para assumir a vaga que o Rony deixou. Mas se você for parar para pensar, nenhum tem características tão parecidas quanto o do Rony, como o Carlos Eduardo. O que o Rony tem de semelhante com o Carlos Eduardo? Os dois são jogadores de um contra um. No esquema do Atlético, você tem um ponta mais construtor, que esse é o Nicão. E esse é o Marquinhos, Gabriel. Eu vejo os dois com características parecidas, jogadores que vêm para o meio para criar. E tem um ponta mais decisivo, um ponta do drible, um ponta da infiltração rápida, um ponta da flecha. O Winger, que é como é falado no futebol europeu, no futebol inglês. O Winger, que é o jogador veloz, é a flecha, é o cara que entra, é o cara que quer uma defesa. E foi assim que o Carlos Eduardo se comportou no jogo contra o Cascavel, se comportou muito bem. O Cascavel que fazia o jogo duro até a expulsão lá do... Enfim, não sei quem foi expulso, não lembro o nome do jogador que foi expulso. Mas fazia o jogo duro, estava no 2x1, e via no Carlos Eduardo uma possibilidade de quebrar defesa. E o Carlos Eduardo vai ser realmente isso ao longo da temporada. Uma defesa fechadinha, tanto o Libertadores, tanto a Copa do Brasil, tanto quanto o Campeonato Brasileiro, onde o Atlético já é visto de maneira diferente, mais times vão jogar de maneira fechadinha. O Carlos Eduardo é o cara que fica um drible, com uma entrada em velocidade, que o Atlético parece que vai abusar do jogo em profundidade, um grande número de lançamentos. Foi assim quanto o Cascavel me deu certo. Então, a entrada em velocidade do Carlos Eduardo vai ser muito importante. Como eu falei, a questão do drible. Então, jogador com características parecidas do Rony. O Rony também que não chegou com um grande reforço, chegou com uma oportunidade de mercado, mas o ano que o Atlético vem se consagrando, o cara estava lá no futebol japonês, acertou com o Botafogo e não ficou, quase acertou com o Corinthians, teve proposta de Santos, de Cruzeiro, e nenhum teve coragem de bancar. Nenhum clube teve coragem de bancar o gol por toda a situação lá, como o Albert X. Estava tentando lembrar o nome aqui. E o Carlos Eduardo mostra. Ser um jogador, como eu falei, com boas qualidades, é um jogador com chute muito potente, e a gente percebeu isso no jogo, fez um baita golaço. O gol que eu falei aqui, que ele fez pelo Palmeiras, quando o São Paulo também foi um chutaço de fora da área. Então, ele vai sempre tentar o chute. O Rony tentava, muitas vezes, ficar em condições de finalização, mas dificilmente conseguia acertar o gol. Era uma deficiência clara do Rony. Então, acho que o Carlos Eduardo pode se sobressair aí. Conversei com alguns amigos palmeirenses, eles falavam que o Carlos Eduardo tinha uma questão de sumir muito do jogo. Fazia uma boa jogada, e no resto da partida não conseguia render tanto. Mas eu acho que a questão, que pode ser diferente no Atlético que no Palmeiras, é que ele vai ser mais acionado. Tem uma entrevista muito legal do Daniel Alves, que ele conta porque ele dava muitos passos curtos para o Messi. Ele fala que eu precisava botar o Messi em jogo a cada momento. E acho que o Atlético, com essa necessidade de usar o ponto esquerdo, sempre ter as inversões de jogo do Unicampo com o Carlos Eduardo, agora o jogo em profundidade sendo mais usado, o Carlos Eduardo sempre vai ser acionado. E ele não vai poder dispersar do jogo. Acho que esse vai ser um fator interessante. Até pela diferença de jogadores que hoje tem Palmeiras, e hoje tem o Atlético. Se você pegar o time do Palmeiras, tem mais jogadores de qualidade que vão ser exigidos ao longo da partida. No Atlético, você vai precisar que mais jogadores se doem. Porque, por exemplo, no Palmeiras você tem Dudu, você tem Luiz Adriano, agora você tem Rony, você tem um elenco suficiente que possa... Ah, esse cara está escondido da partida? Beleza, deixa ele aí que a gente se vira aqui. No Atlético, não. O Atlético precisa de todo mundo. O Atlético precisa de um coletivo forte. Não sei se o Carlos Eduardo vai ser tão bom quanto o Rony foi. Não dá para cravar isso agora. Jornalismo, enfim, a produção de conteúdo que a gente faz aqui, não é evidente. Mas o que eu posso falar para vocês é capacidade tem. capacidade de fazer um bom trabalho, o Atlético dá. Quando a gente falava sobre as saídas de jogadores, a gente falava, ah, mas paga um grande salário, só que o Atlético oferece coisa que poucos clubes oferecem, que é uma grande condição de desempenhar um grande papel. Um CT muito bom, uma estrutura muito boa, um clima mais tranquilo, até pela impermeabilização que o clube sofre. É muito difícil você penetrar no Atlético diferente dos outros clubes, que sempre tem muita imprensa ali, tem acesso de conselheiros, de torcedores. O Atlético acaba sendo mais fechado em relação a isso. Então, você tem as condições que um jogador precisa para se recuperar. Recentemente tiveram casos de jogadores que se recuperaram, que se recuperaram muito bem, cito aqui o caso do Marco Rubio. Mas, rapaziada, é isso. Não sei se vai ser uma jornada de sucesso como foi a do Rony, mas eu acho que existe uma possibilidade muito grande. O Atlético apostando em possibilidades de mercado, apostando certamente, eu acho que o trabalho que vem sendo feito é correto. Poderia investir mais um pouquinho, mas acho que o que tem aí dá para fazer um bom ano, cravar se vai ser um ano de título ou não. Não dava para cravar em 2018, não dava para cravar em 2019. Vamos deixar a temporada seguir, vamos deixar o trabalho do Dorival Júnior se desenvolver para a gente ver o que acontece. Mas, acho que é isso. O Atlético tem um substituto à altura do Rony. Se ele vai desempenhar o mesmo papel que o Rony desempenhou, ninguém sabe. O jogo contra o Cascavel também não é um termômetro para se ver isso, mas o Carlos Eduardo veio muito bem contra o Rassi, enfim, vai ter agora de A3 o jogo contra o Terrarão para mostrar que realmente é um reforço, não é só uma chegada. Porque, da mesma maneira que eu falei de perdas e saídas, tem reforços e chegadas. Beleza, rapaziada? Como eu só e falo, tamo junto, é nóis, tamo de volta, os vídeos vão seguir. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.